A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu já conheci a Marta de vista Mas foi ali que a gente ficou amiga mesmo Fazendo teatro Você quer ser sempre o centro das atenções Você é uma puta amiga egoísta Vocês ficam com o peitinho dentro de vocês? Eu acho que eu sou atriz porque eu quero ser amada Se eu pudesse pegar essa nave aqui Para qualquer lugar do mundo agora Pronto seria Música 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 Música